Para o CRB, hein? Agora ele vem com tudo, né? Agora ele vai colocar Rafael Bilu, o Thauê Neves. Rafael Bilu vem pra jogo! A gente tinha falado, né, que se ele visse que o time não estivesse rendendo, ele tinha que fazer algumas modificações no segundo tempo e colocar alguns jogadores que vão jogar contra o Atlético Mineiro e que tinham sido poupados. Até porque o time, eu acho que ele já percebeu, Daniel, que o time não vem bem. Cleiton com a 75. E sai também o Labandei. E aí vem Rafael Bilu, que foi inscrito, vai jogar com a camisa número 10 no time do CRB. O Matheus conseguiu tapa de lado, caiu gritando por ali o Maxwell pedindo falta, a arbitragem mandou seguir. A pressão em cima do Lucas, acabou perdendo a bola o camisa número 13 por baixo. 2-4, quem sabe o Guilherme também jogue um pouquinho mais adiantado pra formar essa linha, esse quarteto lá na frente. Então saiu o Dudu, entrou o Guilherme com a número do licor na mão do Victor. O João Pedro tá perguntando aqui quais os campeonatos você... É só você acompanhar no Instagram ou até a tela, você vai direto pro canal do WhatsApp. E ainda faturar com o seu palpite? Acesse betesport.com e faça a sua fézinha com as melhores... E o Índio, nessa última mexida. O Índio é mais aquele volante com tensão, o Neto Paraíba é também volante, mas ele... Eu acho muito bacana esse lado dele, sabe, de rodar o elenco, de botar os jogadores, ele dá oportunidades. Nessa conversa, porque nesta Série B o Operário ainda não fez três gols numa partida, fez dois, mas... A torcida reclama... Muito verdade, Matheus. Termina o lateral, deixa a bola aqui de lado. Espera pro... No segundo tempo, você que tá junto com a gente não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Ele deixou a bola com o Maxwell, pediu de volta outra bola no Felipe. Ele tenta a passagem, a marcação veio, brigou o Falcão, conseguiu a roubada. Ainda... Caneta abriu o jogo, tá valendo, tem vantagem, olha a batida de fora, tentou o Neto Paraíba, ela explodiu em cima da marcação do Zé R. Então a equipe que chegava pra se manter na Série B, fazer um esforço enorme pra ficar mais... Pois é. Já cobrado, chutão pra cima, o CRB afasta. O Operário vai vencendo por 2 a 0. Abre trás de marca, falta, falta de ataque. Faz o passe mais à frente, o CRB ainda tenta, com o domínio por aqui do Bilu. Tentou o toque de pé, fazendo festa, vai vencendo por 2 a 0 dentro de casa. É difícil passar pela defesa, Matheus. O CRB ainda tenta no finalzinho do segundo tempo, é falta em cima do Rafael Bilu. E o Bilu tá bravo, hein? Consegue um passe aqui pelo meio do Mike, ele toca de lado no GG, levantou a cabeça, olhou pra um lado, pro outro, na verdade é o Bilu. O árbitro tava em cima, o Bilu driblou, abriu o jogo aqui na ponta direita, tá 30 segundos, tenta o CRB. Vai trabalhando nos toques ali, a marcação do Operário fechadinha, a defesa fechada, pra garantir os seus 3 pontos dentro de casa.